Estou de volta. Bom, preciso fazer um resumo sobre o que aconteceu semana passada, pra quem não tá sabendo. Eu estava viajando, eu estava em Orlando, passei alguns dias lá, e eu adiantei vários vídeos pra vocês. Pra vocês ficarem com os vídeos enquanto eu tava viajando. Tava tudo certo. Eu ia voltar pra minha casa na quarta passada, e eu tinha vídeo até terça. Então, quarta voltava, continuava a gravar as coisas, e quinta a gente teria vídeo normalmente. Mas aí surgiu um furacão no meio da história. Inclusive, gravei um vídeo sobre o furacão, mas eu tive que tirar depois, porque teve um problema aqui no meu canal. Tirei ele, mas teve algumas pessoas que viram e sabem o que aconteceu. Eu tava lá em Orlando, quando passou o furacão, e aí meu voo foi cancelado. Eu não pude voltar pra casa na quarta-feira, e só consegui voltar na sexta-feira. Inclusive, recebi várias mensagens de carinho, a galera preocupada comigo, com a minha família. Muito obrigado pra quem mandou, rapaziada. A gente tava super tranquilo lá, a gente tava bem. A gente tava num lugar que tinha uma estrutura muito boa, a gente não sofreu nada, tá? Teve ventos fortes e tal na área que eu fiquei, mas a gente tava realmente muito seguro. Mesmo assim, muito obrigado pela preocupação de vocês. Então, meu voo foi adiado para sexta-feira, e aí sexta-feira eu voltei pra casa, tá? E aí cheguei em casa seis horas da tarde, porque quando eu cheguei aqui no Canadá, eu moro no Canadá pra quem não sabe, a minha casa até o aeroporto é mais ou menos uma hora de carro, uma hora e dez, só que a gente pegou um trânsito, tipo assim, absurdo! E ficamos quase quatro horas na estrada até chegar em casa. Cheguei tarde em casa na sexta-feira. E eu tava naquela vontade. Mano, eu quero continuar o nosso modo carreira, que agora a gente vai pra temporada dois, quero fazer novos conteúdos, várias coisas que eu quero botar em prática, mas aí sexta-feira já era tarde, eu tava cansado. Chegar de viagem, arrumar as coisas, foi complicado. E pra piorar tudo, sábado, eu acordo meio ruim, me sentindo mal, meio gripado. Eu falei, mano, deve ser uma gripezinha de boas. Só que aí eu comecei a sentir que eu não tava sentindo gosto, né? Eu notei que eu não tava sentindo gosto das coisas, nem sentindo cheiro. E comecei a piorar um pouquinho. Fui ver se tava com Covid. Isso mesmo. Peguei Covid no meio disso tudo. Agora já estou melhor, tá? Tô em casa, tô de boa, tô tranquilinho. Já arrumei as coisas. Não tô me sentindo tão mal como eu tava dois dias atrás. Mas, né, tenho que me cuidar aqui. Porém, agora eu já consigo voltar a gravar pra vocês. Então esse foi o super resumo do que aconteceu na semana passada, e por isso que a gente ficou tanto tempo sem vídeo. Agora, vamos voltar ao normal. Enquanto eu estive fora, tivemos um novo evento chamado Total Rush, com cartinhas excelentes. E pra matar essa saudade aqui que eu tava de gravar pra vocês, vamos fazer um draft pra ver o que tá rolando. Sei também que o jogo atualizou, tá? E eu vi muita gente reclamando no Twitter da atualização, teve gente que gostou, aquela coisa padrão FIFA barra FC, né? Sempre tem gente que gosta, tem gente que odeia, tem gente que... Ah! É sempre uma confusão. Mas vamos ver o que a gente consegue hoje aqui, tá? Vamos voltar com o modo carreira ainda essa semana, acredito eu, talvez amanhã, se tudo der certo. E tô pensando em novos conteúdos, trazer de volta os experimentos que eu fazia antigamente, e outras paradas. Com o tempo a gente vai organizando tudo, mas é isso. Vamos embora. Já temos Haaland, Foley, Knorr, White e Cristiano Ronaldo. Olha, pegaria aqui os R7, só que eu acho que eu não testei o Haaland desse FC 25 ainda, cara. Então nada mais justo que botar, não botar... Quer dizer, tinha que escolher o Haaland. Agora na ponta esquerda, mano, aí meu Deus do céu, né? Que foi sacanagem. Fodonei. Depois de tanto tempo sem gravar, você vem assim? Vamos com o Kent. Esse Kent pelo menos corre, né, mano? É um jogador rápido. Já na ponta direita, ô louco. Messinho, será? Messinho tem o Foden. Faria ali até que uma ligação interessante. A Hansen é braba também. Cara, já que não peguei o CS7, não vou pegar hoje o Messi também. Vamos de Foden. Se eles aparecerem de novo, eu boto eles no time, tá? Meio campo central. Hum, também não foi bom. A Koffer. Tinha uma cartinha excelente dela no UFC passado. Quem acompanha o canal sabe. Outro meio campo central. Nossa, tá ruim aqui, hein? Tirando o Haaland e o Foden, o resto tá monstruoso de ruim. E agora temos Douglas Luiz, a Diugliana. Diugliano, na verdade, né? Já testei ela e achei ela uma boa jogadora. E temos aqui o Enzo Fernandes, tá? Deixa eu ver aqui. Em entrosamento, o Enzo seria mais interessante. É uma coisa que eu não liguei muito ainda pra esse FC-25, os drafts que eu fiz. Não foram muitos, é verdade? Mas eu vou pegar o Enzo aí, porque ele deu um pontinho em entrosamento. Vamos ver se eu consigo montar um time com mais entrosamento hoje. Já na zaga, amigos. Olha só o Voscovich. Voscovich, você conhece ele? Não, né? Ninguém conhece. Temos o Mancini, temos aqui essa jogadora. Tomori é brabo, tá? E ele tem PlayStyle Plus, então ele passou à frente de todo mundo. O seu parça, ou sua parça, ou o Van de Veen, brabo, tá? 84, acho que vai ser ele. Tem o Pavard, que também é bom, ele faz lateral, inclusive. O famoso Pau Torres, Butel e Rimenes. Então, vamos de Van de Veen, né? Um zagueiro rápido, 89 de ritmo, interessante. Tem muita gente reclamando do FC-25, especificamente o modo online, falando que tá muito automática a defesa e tá muito difícil de criar oportunidades de gol, de driblar na frente da área. Confesso que eu não joguei muito ainda o modo online, vocês estão ligados? Eu gravei alguns drafts, mas não joguei muito. Desde que lançou o jogo, eu foquei no modo carreira, eu tive essa viagem aí que rolou, e eu não consegui jogar muito online ainda, por incrível que pareça. Então, manos, eu não sei o que falar pra vocês, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando do FC-25. Uh, olha o meu favoritinho aqui, é ele mesmo, é ele mesmo, o Tel. Cara, Tel e Frimpong, a gente tá bem de laterais, tá? Laterais não é um problema no nosso time. Agora, goleiro pode ser. Deixa eu ver, Rulli, tem um trapzinho da galera, Gulaxi, tem a Murphy e a French. Cara, o trap me dá mais entrosamento, né? Ele vai ficar com 18 pontinhos. Se eu pegar o Rulli, eu vou pra 15 de entrosamento? Ah, vou pegar aqui, então, o trapzinho, trap da galera, vamos pro banco de reserva, deixa eu ver o que a gente consegue agora. Ó, já vou botar o Robert Sanchez. Eu lembro dele no nosso modo de carreira de jogador do FC passado, tá? E ele vai pro time titular pelo entrosamento. Agora, amigos, olha ela aí! Temos uma cartinha nova do novo evento, né? Que é aí o Rush Total, a Svava. Só que tem um problema pra ela, né? Ela trau a esquerda, velho, e aí ela não vai pegar a vaga do Theo Hernandes por nada. Só que eu vou botar ela no time titular pra ver se... É, ela vai ser banco. Mas é bom ter uma cartinha Rush Total pra gente ver aqui na nossa frente. Gavar de All, hein? Uma dessa vai dar entrosamento aqui. Calma lá. Poxa, mas é difícil tirar o meu Theozinho, cara. Por enquanto eu vou deixar o Gavar de All ali, mas acho que o Theo vai ser titular da posição. Temos aqui quem mais? Olha o Fred! Com o Dogbe. Com o Wassi. Temos o Alex e a Thinney. Ah, ela faz meio campo central, né? E meu meio campo central não tá aquelas coisas. Deixa eu ver aqui. É, então. Vou botar no lugar desse cara aqui. Beleza, pelo menos a gente ganha em classificação geral, né? Já que o entrosamento não ajudou em nada. Zietzinho, que joga no Galatasaray agora. Não vai ajudar também. Pô, o Neres, hein? Foi pro Napoli, mano. Ele joga de todos os lados do campo. Talvez um ponto esquerdo nos ajude. Deixa eu botar ele no time. Vamos ver se vai ganhar entrosamento. Pior é que não, cara. Pior é que não. Tô louco. Poderia vir mais um Rush Total daquele jeito pra gente, mas não está falado. Rafinha! O Rafinha faz a ponta esquerda. E o Rafinha tá brabo nesse jogo, mano. O Rafinha tá brabo na vida real, na verdade, né? Ó, pô, tá ficando um time legal, tá? Um time do reencontro aqui, meu, com vocês no canal. Pelo entrosamento aqui, ó. Ah, mais um ponto. É o time dos pontas. Bom, ataque ali do City total, né? E eu tô gostando. Nossa senhora, o Maicon é brabíssimo. A gente tem o Frimpong. Calma lá, calma lá. Poxa, peraí, peraí, peraí. Ah, vou pegar o Litmanen. O Abdi Pelé, não. Vou pegar o Litmanen por conta de entrosamento. Porque, olha só, o Abdi Pelé teria que ser meio campo ofensivo, meio campo esquerdo. Não vai utilizar nossa tática com entrosamento. Maicon lateral direito. A gente tem o Frimpong. Poderia pegar o Maicon, sim, mas aí eu sacrificaria o Frimpong. E masquerando o zagueiro, interessante. Ou o Litmanen pra botar no lugar daquela jogadora 79. Acho que é mais interessante. Então, vamos com ele. E pronto, vai pra 26 de entrosamento. Dá um upgrade legal. E agora, amigos, mais jogadorzinho aqui, Heroes. Que também faz o meio campo central. Maravilha. E tem o Robertson e tem o Palmer, né? Mas aí, mano, ó. Como de Rossic. Quem perde a vaga agora vai ser ela. 29 de entrosamento, hein? Poxa, pra quem não tinha feito um time com entrosamento bom até agora, excelente. Aqui eu vou pegar o melhor. Vai ser esse bar aqui. e tem mais dois jogadores. Não veio mais nenhum rush total, né? Essa foi a única tristeza do dia. Poderia até parecer. Tem um Mbappé maravilhoso. Tem um Mbappé aí que, olha, casca grossa. E aqui pra fechar o Andres Pereira aqui, mano. O famoso pitiquinho da galera. Tem essa ponta aqui também, né? Cara, o que dá uma dó. É que assim, ela tem um PlayStyle Plus. Mas o PlayStyle Plus é de lateral longo. Pra mim, é um dos mais inúteis do jogo. Na moral. É um dos mais inúteis. Cara, imagina você jogador. Você ganha um PlayStyle Plus no jogo e você tem um lateral longo. Com o PlayStyle Plus. É de chorar. Dito isso, ela vai ser a nossa cobradora de lateral no banco de reserva. 85, 29 de transamento. Foi bom. O Theo tá no banco ainda, mas eu acho que ele vai ser titular, como eu falei pra vocês. E temos treinadores. Temos até o Gerard aqui, velho. Pô, ninguém vai me ajudar em um pontinho sequer, hein? Cambada de mão fechada. Vou botar o Gerard então mesmo. E aí temos o nosso resumão. Achei que o time tá legal. Agora vamos ver como é que tá a minha gameplay. Tô muito tempo sem jogar. Eu acho que vai ser tristeza total. Mas vamos junto. O time dele tá com um som ali que vai me infernizar que eu já tô vendo, né? O cara desistiu da partida. Deixa eu ver agora se vai contar a vitória pra mim. Não sei como tá isso em relação ao FC 25. Ah, pelo visto... Nada. Bom, vamos lá agora. Vamos ver o que vai rolar. Três Heroes, tem um Rush total. Beleza. E vamos lá, né? Só quero ver como é que vai tá aqui a minha gameplay. É isso. Parece que tá mais rápido o jogo ou estou maluco. Enfim, vamos passando a bola aqui. Eu tô sentindo que tá mais rápido. Mas enfim. Pode ser coisa da minha cabeça também, né? Eu sei que eu tava com muito problema pra dar passo. Eu errava direto. Boa. Ah, a bola grudou no pé dele, juiz. Juiz não, né? Jogo. Esse é o meu problema. É que a marcação também é um. O cara já vai. Boa, Tomori. Já chegou mostrando quem é que manda. Ó, esse é o meu problema. Passa. Ai, ai, ai. Passa horroroso. Vamos lá. E aí? Olha esse passão que o cara tem. Boa. Vai, Foden. Ai. Fechou bem o zagueiro. O zagueiro foi bem, mas ele conseguiu ficar com a bola ainda. Boa. Ai, os passezinhos me quebram. Chega, chega, chega. Na bola. Ai, ficou com ele. Ele vai balançando o corpo, tentando. Agora tomei. Tomei. Ah, um a zero. Estou enferrujado. Estou ruim. Mas vamos pra cima. Vai ser esse joguinho que eu tenho que me acostumar de novo com a gameplay. Vai. Tô louco. Uma pancada. O goleiro pegou bem, cara. Não deu o rebote longe. Quase que o Foden roubou. Roubou, né? O quê? O quê? Passou a... Ah, não. Aí não, né? Beleza. Eu tô ruim. Tranquilo. Agora passar a mão assim desse jeito, mano... Ah, sacanagem. Ah, para, né? Cara, não mandei fazer isso, não. O Gavardjol meteu o louco. Vai. Vai. Mano, olha só. Corre. Ah, mano. Eu mandando o... Esqueci o nome desse maluco. O Grealish correr aqui. Não me deu opção de passe. Ai, ai, ai. Grealish. Ai. Vamos. Golaço. E que falha do goleiro, velho. Ralandinho tem um plano. Palhaça absurda do goleiro, mano. Era dele essa bola. Jogada do Grealish foi boa, tá? Deu a cavadinha. Olha lá, ó. Ó. E aí, era do goleiro essa bola. Não é possível. Ele tinha... Tava na pequena... Nossa senhora. O goleiro... Muito obrigado, goleiro. Ô, bola. Vai. Solta o pé. Uh. Quase. Esqueci completamente do meu Théo Hernandes. Vamos dar chance pra ele agora. Vai. Cuidado. Boa. Ai, que mentira, velho. Que mentira esse passe. Os passes realmente tão estranhos nesse jogo, mano. Boa. Ai, mano. Era um passe... Eu fiz um passe normal. O cara errou. Os jogadores tão rindo o passe o tempo todo, velho. Olha isso, velho. Não do... Jogo irritante de passe, mano. O sistema de passe tá horroroso. Temos que ser sincero. Boa jogada. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. O que é isso, cara? Que doideira. Esse jogo tá maluco, velho. Prorrogação. Jogo feio. Segundo tempo horroroso. Alan. Olha o Rossic. Ah, chegamos bem agora, hein. Vamos ver agora no escanteio. Nossa. Era boa a chance que bola desabada. Boa interceptação. Ele deu bem na jogada. Ah. E mais um passe errado. Boa bola. Nossa senhora. Mais um dos passes horrorosos do jogo. Vai. Não, Rossic. Nossa. Todos os tipos de passes estão nerfados demais. Seja um passe simples. Seja um passe por cima. Um lançamento. Todos eles estão nerfados. Até o cara com o PlayStyle Plus tá dando um passe horroroso. Ó, mandei... Mano, eu juro que mandei passar aqui pra baixo. Foi um passe lá pro goleiro. Não entendi nada. Cara, inacreditável, hein. Caraca, moleque. Bom, vamos pros pênaltis, então. Vai. Boa. Ralandinho bateu bem. Nakatinha, Nakatão. Vai perder o pênalti. Agora. Não, bateu bem. Vamos lá, Leachman. Esse tem categoria. Boa. Tamo bem por enquanto. Wolder. Atacante fez o gol. Nossa, bateu muito. Porque eu fui no canto, mas não teve jeito. Rossic. Boa. Tamo bem também. Por enquanto, todo mundo batendo bem. O Abdi Pelé. Esquerdinha. Vai bater baixo? Nada. Bateu bem. Rafinha. Estamos com você, Rafinha. Ah, foi fraco. Foi fraco. Ah, no meio, mano. Não é possível. Se eu perder agora, já era. Pel. Toma. Isso aí tu não pega, né, filho? Devia ter batido nessa força com o Rafinha. E agora? Será que vai no meio de novo? Ah, no meio de novo. Droga. Infelizmente, já era pra gente num jogo truncado, feio pra caramba. Teve de tudo, menos futebol. Essa é a verdade. O que teve de passe errado, não tá escrito, tá? A gente teve até mais finalização em pós-te-bola que ele, tá? Mas agora, mano, se tem aqui estatística de quanto passe errado teve, vai ser coisa de maluco. Tem aqui, passes interceptados. 25 pra mim e 24 pra ele. Não tem aqui quantidade de passe errado mesmo, que, olha, foi horroroso. Mano, esse negócio do passe tá realmente ruim nesse jogo, tá? Assim, nos primeiros drafts que eu gravei, jogando online, eu falei pra vocês que tinha que jogar mais pra me acostumar com o passe. Talvez eu tenha que jogar mais mesmo pra me acostumar com o passe, mas eu acho que não. Eu acho que o passe realmente não tá legal no game, tá? Eu acho que o passe realmente é um problema aqui, porque não é possível, velho. Até o jogador que tem um PlayStyle Plus pra fazer passe por cima tava fazendo uns passes horrorosos ali, que foi o Rossi e o Litman, um dos dois. Enfim, muito feio o jogo, mas foi da hora de voltar a gravar pra vocês e agora temos mais vídeos aí durante a semana. Tamo junto e até mais.